Espírito de Deus Tome em Tuas mãos o meu coração E faz igual ao Teu Espírito de Deus Tome em Tuas mãos o meu coração E faz igual ao Teu Espírito de Deus Tome em Tuas mãos o meu coração E faz igual ao Teu Espírito de Deus Tome em Tuas mãos o meu coração E faz igual ao Teu Espírito de Deus Tome em Tuas mãos o meu coração E faz igual ao Teu Então torna-me a imagem e semelhança de Jesus Vem e conduz É me dia após dia Para tomar a minha cruz Oh, Espírito de Deus Espírito de Deus Tome em Tuas mãos o meu coração E faz igual ao Teu Espírito de Deus Vem e conduz Vem e conduza-me dia após dia A tomar a minha cruz Tomar a minha cruz E então torna-me a imagem e semelhança de Jesus Vem e conduz Vem e conduz A mim dia após dia A tomar a minha cruz Quero ser como Jesus Parecer cada vez mais Quero ser contigo um Viver pra agradar ao Pai Quero ser como Jesus Parecer cada vez mais Quero ser contigo um Viver pra agradar ao Pai Quero ser como Jesus Parecer cada vez mais Quero ser contigo um Viver pra agradar ao Pai Quero ser como Jesus Parecer cada vez mais Quero ser contigo um Viver pra agradar ao Pai Quero ser como Jesus Parecer cada vez mais Quero ser contigo um Viver pra agradar ao Pai Quero ser como Jesus Parecer cada vez mais Quero ser contigo um Viver pra agradar ao Pai Viver pra agradar ao Pai Viver pra agradar ao Pai Vou te falar de alguém que entregou sua vida por mim E por amor uma cruz carregou até o fim Vou te provar ao Pai Vou te provar por bem que o melhor está por vir Viver pra agradar ao Pai Pois o Senhor ressuscitou e nos salvou em si Jesus Jesus Tua presença me constrange Jesus Hoje não sou mais como antes Jesus Tua beleza faz com que eu cante Jesus Hoje clamamos por Tua avalanche Avalanche de glória Avalanche de glória Vou te falar de alguém que entregou sua vida por mim E por amor uma cruz carregou até o fim Vou te provar de alguém que entregou sua vida por mim Vá por bem que o melhor está por vir Pois o Senhor ressuscitou e nos salvou em si Jesus, tua presença me constrange Jesus, hoje não sou mais como antes Jesus, tua beleza faz com que eu cante Jesus, hoje clamamos por tua avalanche Avalanche de glória Um poder que pode transformar a nossa história Avalanche de graça Um amor que trará salvação à nossa casa Avalanche de graça Avalanche de graça Avalanche de graça Avalanche de graça Para que tu cresça em mim Faz o teu querer E me mostra o teu poder Rei tão majestoso Toma o teu lugar Queremos ver tua glória Encher esse lugar Acalma a tempestade Tua glória é sem igual Não há outro além de ti Jesus Tu tens meu coração Sim, tu tens meu coração Sim, tu tens meu coração Não há outro como tu, não E pra sempre eu cantarei E pra sempre eu cantarei Quem és Santo 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 Tu és 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 Santo E pra sempre eu cantarei Amor O tempo esconde e acalmou Tua presença se manifestou Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele De repente, uma grande tempestade digitou o mar De tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco Jesus estava dormindo Os discípulos chegaram perto dele e acordaram dizendo Socorro Senhor, nós vamos morrer Então Jesus perguntou Por que é que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas Então tudo se fez calmo Todos ficaram admirados e disseram Quem é esse que até o vento e as águas o obedece? Por que foi perto de si? Me calma a tempestade есть Me calma tempestade Outro além de ti, Jesus Tu tens meu coração Sim, tu tens meu coração Posso eu passar por todas as aflições Mas eu sei que comigo está Teus caminhos são melhores que os meus Teus pensamentos são maiores que os meus Como posso me esconder? Pra onde poderei correr? Se tudo está em ti Tudo vem de ti Nada vai me separar Do teu infinito amor Pra sempre eu irei lembrar Neste amor que me salvou Teus caminhos são melhores que os meus Teus pensamentos são maiores que os meus Como posso me esconder? Pra onde poderei correr? Se tudo está em ti Tudo vem de ti E nada vai me separar Do teu infinito amor Pra sempre eu irei lembrar Neste amor que me salvou Como posso me esconder? Pra onde poderei correr? Se tudo está em ti Tudo vem de ti Tudo vem de ti Nada vai me separar Do teu infinito amor Pra sempre eu irei lembrar Neste amor que me salvou Eu posso teViver Eu posso teViver E se transformar Eu posso me esconder Eu posso me esconder Eu posso teViver Eu posso teViver Teu perdão me encontrou E eu que era culpado Não fui sentenciado por amor Grande amor Entregou sua vida em meu lugar Em teus braços hoje o meu lugar A graça me invade E me mostra quem eu sou E me chama divino amado Teu perdão me encontrou E eu que era culpado Não fui sentenciado por amor Grande amor Entregou sua vida em meu lugar Em teus braços hoje o meu lugar A graça me invade E me mostra quem eu sou E me chama de vida amado E eu que era culpado E eu que era culpado E eu que era culpado E me chama de vida amado E me chama de vida amado Um rei E Tu és o meu Pai Tu és o meu Pai Aba, Pai Aba, Pai Tu és o meu Pai Tu és o meu Pai Aba, Pai Aba, Pai Tu és o meu Pai Aba, Pai Aba Aba Aba, Pai Aba, Pai